Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês. E eu estaria mostrando agora aqui um react ao vídeo do trailer que saiu recentemente do Dragon Ball Tenkaichi. Eu acho que é Bodokai, na verdade, né? É 4, né? Eu lembro que eu já joguei pra caramba o 3, pra mim, é o meu preferido, no caso. Já joguei o 2 também, mas eu não curti muito aquela dividida de tela e tal. Aí você tá jogando aqui desse lado, aí o outro fica na outra tela cortada aqui. Não curti muito, mas ele também é bom. O 3 eu já acho mais dinâmico, eu acho ele muito top. Tanto que na época que eu jogava muito esse jogo, mano, era muito difícil de me vencer, tá ligado? Eu começava perdendo, perdendo, mas depois que eu peguei a prática já era. Eu conseguia vencer qualquer um até com Mr. Satan, tá ligado? Modéstia a parte. Mas, enfim. Eu vou ver com vocês aqui agora o trailer desse jogo. Que promete, hein? Promete, parece ser bem legal. Vou assistir com vocês pra ver o que estará sendo mostrado aqui de imagem, como é que vai ser o gráfico e tal e tudo mais. Mas eu vou ver com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas orações, beleza? Com certeza! Então, eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Eu ia falar que o Black Shark tá ali, mas só que não tá, né? Ela tá embrulhadinha ainda, porque eu tô de mudança aqui, né? Na casa nova. Então, por enquanto, vai ser sem o Black Shark. Mas o Tubarão, você já sabe como é que funciona, né? É só ir nadar com ele se você for hater, tá? Então, eu vou ficando agora aqui, mostrando esse react aqui. Já ia falar que ia ficar por aqui, ó. Quase que ia terminar o vídeo agora, sem falar nada. Então, gente, vamos lá. Deixa eu botar aqui o play. E é isso. Vamos lá, soltando o play 3x1, playa. Vamos lá. Vamos ver como é que tá. Bandai Nando. Caraca, maneiro, hein? Bom. Caraca, maluco, que maneiro, cara. Tremble before my power. I'll show you the horrors of the game. Mano, do céu. Aí sim, hein? Boa estages. Eita, p***. Nossa, mano. Olha o brilho, mano. Nossa. Dá o giro aí também, mano. Que brabo. Sparking Zero. Sparking Zero, na verdade, o nome. Não é nem o Budokai 4. Eu tinha ouvido que era o Budokai tem Kaixi 4. Mas também tá valendo. Tá ligado aí? Como é que fala? Esse nome é Sparking Zero. Enfim, não sei falar esse nome, não. Mas esse daí, esse é o trailer do novo Dragon Ball que foi lançado. Embora eu não tenha jogado aquele Dragon Ball, acho que é Fighter, se eu não me engano. Não lembro agora qual o nome. Até passou aqui pra mim na Steam. Parece que tem uma promoção, né? Mas, enfim, eu já não quero mais. Na época, eu até queria jogar. Eu achei interessante esse gráfico assim dele. Parece meio que uma mistura, no caso de anime, né? Com 3D. Então, comigo deu uma mistura. Ficou bom. Ficou bonito. Particularmente, eu achei legal. E os ataques especiais também, p***. Vai continuar muito top. Eu lembro que no 3, quando você mandava algum Kamehameha, por exemplo, da vida. Ou então, algum ataque do Freeza lá. Aquela bola gigante que ele manda lá. Tipo, como se fosse uma Jinkidama do mal. Tá ligado? Aparecia, tipo, uma visão do espaço pro planeta Terra. E aquela explosão de energia gigantesca, assim, tá ligado? Eu ficava impressionado com isso. Eu achava mó da hora, tá ligado? Parece que isso daqui não vai tirar essa essência. Pelo menos, é o que parece. Não mostrou todo o game ainda, né? Pra não dar spoiler, acredito eu. Mas, parece que vai ser muito bom a jogabilidade. Sem contar os novos personagens, né? Como o Broly e o Jiren, por exemplo. E entre outros aí, né? A Kali. Califa. K-K-K-K-K-Lifa. K-K-K-Lifa. Enfim, eu tô quase falando o nome da... Da Pornocat, olha lá. Então, é, mano. Cara, você é muito top, cara. Tomara que seja um jogo que, de fato, venha acrescentar na jogabilidade e tal. E que, de fato, venha agradar, assim como agradou nos últimos, né? Pelo menos, o primeiro eu não joguei. Não sei nem como é que é o primeiro. Já joguei o 2 e o 3, como eu falei pra vocês. Tomara que esse 4 aí seja muito da hora, né? Que, na verdade, não é 4. Parece que voltou pro 0. Spark em 0, sei lá. De qualquer forma, independente do nome, tomara que seja um jogo muito bom. E quem sabe eu compre pra poder jogar com vocês lá no outro canal. Não sei, vamos ver, né? Porque eu gosto desse jogo de luta, tá ligado? Acho muito da hora. É claro, quando tem história, tipo aquele... Qual o jogo que lançou também recentemente? Acho que foi o... Não sei se foi o Street Fighter. Agora, pra não ter uma dúvida. Não sei se foi o Street Fighter ou se foi aquele... Aquele... Tekken. Agora eu não lembro qual desse. Eu sei que tem meio que uma história. Você consegue criar o seu personagem. Pô, ia ser muito interessante se no Dragon Ball dessa fosse você criar o seu personagem também baseado na sua aparência. Sei lá. Enfim. Da forma que você quisesse. Ia ser legal se tivesse uma historinha ali também. Não só luta por luta. Tá ligado? Mas, enfim. Seria uma coisa interessante. Quem sabe, né? De repente tem uma parada dessa aí também. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Também vou deixar o link desse vídeo aí na descrição do vídeo. Não se preocupe que eu estarei trazendo mais vídeos pra vocês. Mas, como eu falei, ainda estará sendo nesse formato simplificado. Aproveitando mais uma vez pra avisar que a partir do dia 23 desse ano, tá bom? Eu provavelmente não estaria trazendo o react até eu voltar. Porque eu vou viajar de novo. Vou voltar lá pro Rio. Pra visitar minha família no Natal e no Novo, né? Então, quando eu estiver voltando, que deve ser lá pro dia 8, mais ou menos. Então, vamos botar que vai firmar legal dia 10. Dia 10 de janeiro. Que é até o aniversário do meu filho. Não sei. Se de repente vai ser isso aí. Mas, até lá. Não terá vídeo, tá bom? A partir do dia 23 até lá. Não um vídeo pelo menos de react. Talvez eu faça algum vídeo com o celular mesmo. Falando alguma coisa nesse estilo que eu tava fazendo ultimamente. Tá bom? Só pra não deixar o canal super parado também. Tá? Só pra vocês ficarem avisados. Vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. Eu valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.